Oi gente, feliz 2024 para todos vocês, para a família de vocês e muito obrigado por nesse ano de 2023, no ano passado, a vocês terem ajudado o canal a ter crescido tanto. Bem, eu vou fazer mais um react aqui, a compilação de melhores momentos ou piores momentos dos bolsonaristas na justiça, passando vergonhas inacreditáveis, especialmente no julgamento dos golpistas do 8 de janeiro, teve coisas assim, do arco da velha, uma coisa assim, hilariante, e a gente vai rir e assistir juntos e relembrar esses momentos assim marcantes de 2023, né? Estou finalizando o ano aí com essas retrospectivas porque realmente é necessário, né? A gente ri um pouco, é quase eu rir para não chorar, né? Então vamos assistir aqui os bolsonaristas passando vexame na corte e a gente vai reagir em alguns momentos e comentar. Vamos lá. Diz o pequeno príncipe, os fingeos ficam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fingeos ficam os meios. Não é um critério. Claro que não é o pequeno príncipe que diz... É o príncipe de Nicolau Maquiavel e a figura confundiu o clássico livro de realismo político de Nicolau Maquiavel, o príncipe com o pequeno príncipe, que é uma obra completamente diferente. Mas enfim... Se eu perguntar, acredito que nenhum de vossas excelentes sabe me dizer qual é o critério desse processo. Ninguém sabe dizer porque não tem. Fui com a sua cara, boto você para fora. Não fui, se vê você fica preso. Vi advogados serem humilhados. Talvez por isso você esteja com um pouco de medo aqui nessa tribuna. O AB nunca se manifestou para defender a gente. Por que o AB é defender golpista? Ordem dos advogados do Brasil está aqui para defender a Constituição. Esse povo ameaçava a Constituição. Do que você está falando? Eu não gosto de política. Eu sempre falo para todo mundo. Eu não gosto de política. Então meu choro aqui não é para o partido. É para o meu trabalho. Que é tão desvalorizado. Tão desvalorizado que eu nem sei para que eu estou falando aqui. Se ninguém vai me ouvir. Que história é essa de o trabalho do advogado desvalorizado no Brasil? Uma das cúpulas mais poderosas é justamente do judiciário. Sim, tem advogados recém-formados que passam por dificuldades no Brasil. Mas isso daí é porque os escritórios a gente sabe como é. São alitistas. Tem uma estrutura oligárquica. Você devia reclamar isso com características do capitalismo. Mas você está defendendo justamente o pessoal que defende tanto o capitalismo que até um pessoal de centro-esquerda eles chamam de comunista. Mas, no entanto, o que cria problema para advogados recém-formados é justamente a natureza capitalista que influencia o judiciário. Olha que engraçado. Com tristeza, presidente. Que o constituído réu, o réu aguarda que seu advogado venha aqui. Venha defender tecnicamente. Venha analisar tipo por tipo. O advogado ignorou a defesa. O advogado não analisou nada. Absolutamente nada. Não analisou associação criminosa. Não analisou dano. Não analisou nada porque o advogado preparou um discursinho. Um discursinho para postar em redes sociais. Isso é muito triste. Os alunos que aqui se encontram, os alunos do curso de Direito da Universidade de Rio Verde, de Goiás, hoje tiveram uma aula do que não deve ser feito na tribuna da Suprema Corte do país. Uma coisa assim, vergonhosa. O Xandão disse bem. Vários advogados defendendo o pessoal do 8 de janeiro foram lá e fizeram um showzinho. E desrespeitaram não só a Suprema Corte, não só a sua profissão, mas desrespeitaram os réus. Porque todo réu tem um direito. Esse é um direito que a gente defende para todos, todos os cidadãos, inclusive aqueles que a gente abomina, inclusive aqueles que foram do 8 de janeiro. Mas não só para eles, está todos. Tem o direito à ampla defesa. Mas aqueles, por terem escolhido outros advogados bolsonaristas, acabaram não tendo esse direito garantido adequadamente por culpa ou responsabilidade deles próprios e seus advogados, que foram pessoas que fizeram esse papelão ridículo na Suprema Corte. E nós lembramos de vários desses episódios. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não a intenção é entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Bem, senhor André, se me permite, já que vossa Excelência entrou nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. Cinco coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a polícia militar não reagir. Então, claramente, claramente, a polícia militar, que é, eu também fui ministro da Justiça e sabemos, sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo no Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal em relação aos prédios federais. Mas não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais. É um absurdo, com todo respeito, vossa Excelência, quer dizer falar que a culpa do 8 de janeiro foi o ministro da Justiça. Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. Cinco comandantes estão presos. Muito embora, eu queria, e o Brasil quer ver esses vídeos do ministro da Justiça. Quando o ex-ministro da Justiça, que sucedeu, vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, fugiu, eu sou advogado de ninguém aqui. E jogou o celular dele no lixo. É, André Mendonça, você foi mexer com o Xandão e falar na frente do Xandão as suas asneiras políticas tentando responsabilizar o atual governo pelo 8 de janeiro e aí o Xandão deu um esculacho em você. Deu um esculacho. E mereceu. Mereceu o esculacho. Eu não sou advogado de ninguém. E agora, Vossa Excelência, nem a Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal que foi destruído para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenho a dor. Coloque palavras na minha boca. Agradeço. Ninguém precisa, não, André Mendonça. Todo mundo percebeu ali o que você estava fazendo, desviando o foco. Entendeu? Está tratando as pessoas como idiotas, né? Achando que a gente não estava percebendo. O Xandão percebeu. E aí lhe deu um belo de um esculacho. E lembrou de todos aqueles do governo passado que conspiraram, que fugiram. E a delação do Mauro Cid trouxe até mais detalhes porque a gente ficou sabendo que o Bolsonaro se reuniu com três membros das Forças Armadas para poder articular um próprio golpe. Não conseguiu porque dois desses três membros não estaram dispostos a ir nessa aventura golpista. Mas vamos seguir. O resultado O Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares e no mérito por maioria A. Julgou procedentes os pedidos formulados na representação especial para condenar ambos os investigados pela prática das condutas vedadas aplicando ao primeiro investigado Jair Messias Bolsonaro multa no valor de R$ 425.640 e ao segundo investigado Walter Souza Braga Neto multa no valor de R$ 212.820 B. Julgou procedentes os pedidos formulados nas AIGES para condenar Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto pela prática de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022 declarando-os inelegíveis pelo período de oito anos seguintes ao pleito de 2022. Ele ficou inelegível mas vamos lembrar que o Bolsonaro vai ter grandes chances de começar uma investigação criminal em 2024. Sim! Nesse ano que começou hoje. E eu já expliquei isso mas a Polícia Federal reuniu todos os inquéritos e a Polícia Federal não apresentou os inquéritos no ano passado porque não queria que fossem avaliados por Augusto Aras porque entendia que Augusto Aras provavelmente iria engavetar. Então todo mundo que fica assim ah, eu não acredito mais que Bolsonaro vai ser preso a Polícia Federal meio que sabia que se apresentasse em 2023 por isso que a Polícia Federal não podia apresentar em 2023. Aí agora em 2024 em breve o Gone vai assumir a ideia é apresentar para o Gone e a Polícia Federal está torcendo que alguém que estava avalizado pelo Xandão não vai negar todos os inquéritos. Mas a gente vai estar examinando quantos desses inquéritos o Gone vai aprovar para serem julgados. E para onde eles vão? Se vão para a primeira instância se vão para o Supremo Tribunal Federal. Eu torço para que eles estejam no Supremo e no Supremo eu acredito que sim existe uma grande possibilidade de Bolsonaro ser condenado criminalmente. Criminalmente. Porque lá no Supremo só tem acho que dois juízes os dois indicados pelo Bolsonaro que podem votar contra a condenação dele nesses processos. E alguns desses processos tem tantas evidências que até esses juízes serão pressionados para condenar. Mas vamos lá. E depois parte para divulgação de mentiras. Notícias absolutamente fraudulentas. Não são opiniões. Não são opiniões possíveis. São mentiras. São notícias fraudulentas. Abre aspas. Teria muita coisa a falar aqui. Mas eu quero me basear exclusivamente em um inquérito da Polícia Federal. Inclusive inquérito e o investigado então presidente quebrou o sigilo e a investigação na Polícia Federal. Um inquérito na Polícia Federal que foi aberto após o segundo turno das eleições de 2018 onde o hacker falou que houve e tinha havido fraude por ocasião das eleições. Falou que tinha invadido tudo. Mentira. Tudo começa ainda entre aspas. Tudo começa nessa denúncia que foi de conhecimento do Tribunal Superior Eleitoral e o hacker diz claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Mentira. Todos sabemos primeiro que as urnas são offline. As urnas não são online. Tudo querendo insinuar fraude. Segundo o TSE ainda o investigado os hackers ficaram por oito meses dentro dos computadores do TSE com códigos fonte com senhas e muito à vontade dentro do TSE. mentira. Assim como é mentira quando diz que o código fonte não foi divulgado. O código fonte ficou um ano para todos os partidos políticos todas as organizações Ministério Público Polícia Federal Forças Armadas contra a mentira. Um encadeamento de mentiras de notícias fraudulentas. ...nossa catedral o Supremo vilipendiaram a alma da cidadania e da civilização brasileira. Não precisa ser pitoniza para dizer que essas finalidades foram bastante marcantes para todos nós. Chegou-se com a barbárie aos nossos jardins. Dos fatos. O primeiro fato ocorreu no dia 18 de agosto de 2022. O então candidato a presidente faz uma live pedindo de forma explícita votos mostrando-se santinhos. A live durou uma hora nos dois no Instagram e no Facebook um 380 visualizações o outro 400. Essa live era tradicional das quintas-feiras. E aí, diga-se a bem da verdade que na defesa disse que não havia provas que essa live se realizou. Mas senhores eu institucionalizo a presidente da República. Eu preciso de um local para dizer que é grave esse fato. O eminente ministro Floriano relembrou uma cena da patética e triste para o Brasil. Uma cena que foi veiculada no mundo todo do presidente simplesmente afastando o presidente de Portugal e chamando o seu cabo eleitoral vestido com a sua tradicional vestimenta verde periquito vestido para fazer campanha. Se isso não é campanha ao lado dele o presidente de Portugal bicentenário não era campanha campanha clara campanha. Isso continuou. Desceu da tribuna de honra caminha a pé até o trio elétrico custeado pelo movimento Brasil verde e amarelo instalado na lameda das bandeiras uma das vias transversais. Nós temos uma ação que é proposta pelo PT que tem uma animosidade política. Senador, eu agradeço a sua intenção de esclarecimento de situação mas que toda ação aqui no processo ela é política todo o processo aqui é política é raro existe um processo jurídico aqui no TRE. É a sugestão do Sérgio Moro de que o processo seria político como se fosse uma grande denúncia aí ele toma um sabão dos ministros do TRE todo o processo aqui é político nós somos o tribunal eleitoral ah mas vamos lá já ouvi e me esclareceu o que eu queria saber tá ok o senhor não vai responder as perguntas dos partidos acho que vão costar depois do processo eu vou indagar não solicitar vossa excelência então que eu vou falar só dos fatos então o diretório estadual do União Brasil disse que não fez despesa nenhuma deste tipo para a sua pré-candidatura teria sido tudo pelo União Brasil Nacional na prestação no ofício que recebi recebi não que o processo recebeu do União Brasil tem despesa do transporte compra de carro aluguel de hotel cerimonial etc como é que foi feita essa contratação desses vídeos de pré-campanha quem que pagou quem que acertou toda a contratação foi feita pelo União Brasil Nacional foi uma opção é Sérgio Moro foi o Nacional foi da sua campanha fracassada para a presidência da República só que isso beneficiou você na campanha para o Senado e você não declarou e não ter declarado sabe um crime eleitoral que provavelmente vai levar você a se tornar inelegível a você ter o seu mandato passado esse é o momento do Sérgio Moro nervoso caminhando já para as evidências ficarem claras que vão levar a provável cassação dele salvo engano tem no processo a contratação da Adelanteiro que era uma empresa de monitoramento de rede produção de vídeo marketing que foi feito pela União Brasil Nacional serviços direcionados ao partido e a outros pré-candidatos que não eu somente então quando se coloca aquela informação foi pedido à União Brasil Nacional a informação do que você não somente mas você também você também quando eles mandam isso está envolvido o que eles gastaram comigo mas os contatos abrangem prestação de serviço também a outros indivíduos tanto que o valor é elevado e aquilo não corresponde ao que foi gasto especificamente com mim eles prestaram o serviço por exemplo não vou comentar isso não deixa passa pula consta lá para o pré-candidato à presidência do próprio União Brasil a minha esposa o contrato da minha esposa e a outros pré-candidatos naquela época deputado federal e esses serviços foram prestados veja tudo contratado tudo feito direitinho contratado pelos partidos com gastos declarados pelo partido só que eles abrangem outros indivíduos que não são mim e até como disse anteriormente até 7 de junho sequer era alguma produção relacionada aí ao a pré-campanha a pré-campanha a uma eventual candidatura no Paraná Pois é gente Bem feliz 2024 para vocês para toda a família de vocês e vamos continuar aqui na luta eu sou André Teixeira Jacobina o canal A Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em outro vídeo tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí